Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês umas comprinhas que faz tempo que a gente fez Só que a gente deixou aqui guardado pra gravar pra vocês Pra juntar com os presentes que eu ganhei de aniversário E a maioria delas foi feita na H&M e na Zara Quer dizer, na Zara você tem um produtor e a maioria foi feita na H&M Se vocês quiserem ver o que a gente comprou só continuar assistindo o vídeo Primeiro, vou começar por uma t-shirt, a gente comprou ela na H&M É essa daqui Não dá pra ver bem como é que fica no corpo Aqui eu vou botar um vídeo assim, passando como é que ela fica no corpo E ela custou... Ela era 15 e saiu por 5 Tá aqui na etiqueta Eu puxei todas na etiqueta pra não esquecer tudo Depois... Essa semana foi o meu aniversário e eu ganhei de presente Essas calças aqui Da Legos Ela é muito boa Veste muito bem E eu adorei Ela Vou deixar aqui também Os vídeos Todas as roupas eu vou deixar aqui um trechinho Usando ela pra ver como é que ela fica no corpo Porque assim não dá pra ver como é que ela é de verdade, né? E esse daqui eu não sei o preço porque foi o presente E esse daqui eu não sei o preço porque foi o presente, né? Depois Não sei o que eu vou deixar aqui Em seguida Esta pulou também Também é da H&M O S O S E foi também o mesmo preço da O É o mesmo modelo só que muda A A A estampa da pulou também Foi R$39,00 R$29,90 Em seguida Essa Fichão Simples Só tem Essa parte aqui da cola que fica coberta E essa Esse bolsinho daqui Ela é super fininha Eu acho que é pra usar muito no verão Massagem usar no verão Dá pra ver que ela é diferente É E ela Era R$19,90 E na promoção saiu por 7 francos A última da H&M é essa camisa daqui Ela era R$39,90 E saiu por 15 francos E por último A A jaqueta De cor Da Zara Que eu ganhei de aniversário Mas dessa eu sei o preço Porque eu fui comprar junto Tá aqui ó R$129 francos Não dá pra ver bem Mas é R$39,90 E aniversário também Eu ganhei de uma amiga Esse chocolate O Mersi Ele é muito gostoso E eu adorei também E ganhei E ganhei Na verdade Duas garrafas Dessa vodka Que ela é bem conhecida aqui na ciência É uma vodka colorida E tem sabores assim Ela é doce Pra tomar com Red Bull É diferente dessa vodka Branca Transparente Que tem por aí E ela tem um gosto doce E é pra tomar com Red Bull também A bebida não fica forte E eu já procurei em Recife Quando tava com novinho de férias Só que eu não achei nenhuma parecida E o único lugar Que eu vi Que tinha que eu procurei É esta É aqui na Suíça Ela tem essa marca Do Red Bull E tem da marca Troika também Eu ganhei duas Mas a gente já tomou uma Aqui no meu aniversário Que a gente Fez um assustadinho aqui Então pessoal é isso Se vocês gostaram Não se esqueça de dar o gostei Se inscrever aqui no canal Aqui em cima tá o blog E do lado tá as redes sociais Me encontro no próximo vídeo Tchau